Fala pessoal, aqui quem fala é o Max, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje trago para vocês algumas notícias e também um jogo grátis. E é claro, se você é novo aqui no canal ainda e quer fazer parte, ative sua inscrição, ative o sino de notificação para vocês não perderem os próximos vídeos e se gostar, deixe seu like. Então bora daí falar sobre essas notícias e também sobre este jogo grátis. Pessoal, a primeira notícia que eu trago para vocês é que a empresa Bethesda, a empresa que criou jogos Skyrim, Fallout e muitos outros, ela vai fazer aí produção do jogo Indiana Jones. Esse será o próximo jogo produzido aí, criado pela empresa Bethesda, que agora também quem é dentora dela é a Microsoft Xbox. E passando a próxima notícia para vocês galera, é que o Star Wars, essa franquia maravilhosa, vai ser produzido um próximo jogo com a empresa da Ubisoft, certo? Então a EA não vai produzir o próximo jogo do Star Wars, quem vai produzir vai ser a Ubisoft, que é uma empresa que tem seus bugs, mas também tem suas qualidades, né? Eu gosto muito dos jogos de mundo aberto e provavelmente o próximo jogo da franquia Star Wars será de mundo aberto. Toca esse cenário louco, hein mano, mundo aberto de Star Wars, de repente você entrando em outros planetas, estilo Mad Effects, estilo aquele outro jogo da Ubisoft que ela está ainda para lançar, que vai explorar o universo aí, o mundo inteiro. Bacana ter esse jogo Star Wars explorando o mundo aberto, né? Então pensa você jogando com Jedi, espada, mano, vai ser fantástico. Então o que vocês acham aí da Ubisoft que está produzindo o próximo jogo de Star Wars? Agora sim, pessoal, eu irei mostrar para vocês esse jogo que está grátis. Eu fiz essa semana um vídeo aí de jogos grátis, que eu avisei que teria por tempo limitado o jogo Call of Duty, Code Web. Então hoje você que tem Playstation 4, você pode estar baixando do dia 14 ao dia 21, são 7 dias. Então vocês irão vir, vou mostrar para vocês como ir lá, vocês irão vir aqui no Playstation Story. Não tem segredo, tá galera? Eu faço esse conteúdo mais para aquelas pessoas que de repente na correria do trabalho não tem tempo de olhar o celular, de ver informação e acaba conseguindo através do canal. Então vocês veem aqui, ó, o que há de novo e vocês irão ver, ó, Call of Duty Black Ops Codeware. Modo zumbi, tá galera? Então a versão grátis está aqui, ó, entendeu? Vocês irão pegar a versão gratuita, aqui embaixo ela. E aqui, ó, nas informações vocês irão ver, ó, eu vou mostrar as informações, mas eu não vou ler ela toda. Ali, ó, válido entre os dias 14 e 21 de janeiro. Então são 7 dias aí de avaliação aí que você pode estar testando o game. Então é uma demo, tá? Possui aí seus 22GB. E é isso, galera. Para finalizar o vídeo aqui, esse conteúdo que eu fiz para vocês, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, se você é novo aqui no canal, ative sua inscrição. O crescimento do canal seria muito grato. Ative o sino de notificação para vocês não perderem os próximos vídeos, é claro. E se curtiram, deixe o like. Então até a próxima, um forte abraço a todos e valeu!